A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram, acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, continua o confronto de Jesus com seus adversários. Esse evangelho suscita em nós uma profissão de fé. Ele é maior do que Abraão. Nossa fé cristã, ela diz, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não foi inventado quando se encarnou o verbo no seio da Virgem Maria. O Filho Eterno do Pai, com o Pai e o Espírito Santo, é Deus desde toda a eternidade. Então, a provocação que a palavra nos faz no dia de hoje, nessa altura da quaresma, é como que vamos purificar eventuais erros, incompreensões que possam existir em nossa fé e acreditar, professar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e alegrar-nos nesta fé que professamos. é palavra de vida eterna.